Depois de 14 anos de lançado, o Ford EcoSport ganha uma nova roupagem e agora volta para a briga tentando recuperar a liderança do segmento de SUV compacto. Selma Moraes estava lá. Olha, lida de mercado durante 12 anos. Aí depois chegou a concorrência e bagunçou um pouquinho o coreto. O que é que ele fez? Mexeu em tudo, mudou tudo. Estou falando do novo EcoSport, agora ele tem novo design, a depender da versão motor 1.5, 3 cilindros, totalmente novo também. E olha, depois de um milhão de unidades fabricadas, 600 mil delas vendidas no Brasil, ele chegou completamente mudado para revolucionar e para buscar de novo a liderança do mercado. Do jeito que ele está aqui, não vai ser difícil não. E você vai conhecer agora todos os detalhes na entrevista que nós fizemos com o pai da criança, o Rafael Marzo. Dá uma olhadinha. E daqui a pouco a gente fala também sobre os detalhes do design deste carro. Olha, há 14 anos a Ford ousou lá na Bahia. Tinha que ser na Bahia, né? E lançou um EcoSport. O EcoSport chegou e chegou arrasando. O primeiro SUV compacto do Brasil. Mas agora, essa criança é global. E essa criança chegou em sua quarta geração, completamente novo. E o pai da criança está aqui, Rafael Marzo. Então, Rafael, um projeto completamente novo, por dentro e por fora, é um EcoSport novo. Correto. É um EcoSport novo, criando um novo patamar de qualidade no segmento. E quando nós definimos os objetivos desse projeto, nós escutamos os nossos clientes para entender exatamente o que o Eco precisaria ser melhorado, aonde aprimorar o Eco. Foi daí que a gente criou esse conceito de evoluir o design exterior para que ele fosse um membro da família global de SUVs da Ford e revolucionar por completo o interior. Mas vocês estão trabalhando em quatro pilares. Vocês estão trabalhando na beleza dele em si, no conforto, conectividade, segurança e dirigibilidade. Vamos destacar cada coisa dessa? Por exemplo, conforto. Conforto. A ideia aqui é voltar a ser referência do segmento em conforto. Cada detalhe do EcoSport foi pensado pelos nossos designers e engenheiros para facilitar a vida do nosso cliente. A ideia aqui é criar uma percepção de mais sofisticação e requinte. Hoje em dia, os clientes ficam cada vez mais tempo dentro do veículo. Então, a ideia é criar uma extensão da sua casa. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o pilar de segurança. Nós acreditamos que com os sistemas inteligentes do EcoSport, de controle de estabilidade, controle de tração, o nosso novo sistema premium anti-capotamento, aliados ao fato de ser o único a oferecer sete airbags na categoria, vão credenciar o Eco como líder do mercado em segurança. O terceiro pilar, você comentou, conectividade. Essa nova geração clama por conectividade. Aqui, nós incorporamos vários elementos de segmentos superiores no EcoSport. É uma verdadeira democratização da tecnologia. Estamos oferecendo o SYNC 3 e a tela flutuante colorida, com sensível ao toque, de série. E, por fim, o coração do carro. O novo conjunto de motor e transmissão, aliados à já reconhecida dirigibilidade Ford, garantem dirigibilidade e performances superiores. Para surpreender, que é um projeto global, vocês estão lançando nele pela primeira vez no Brasil e no mundo, o motor 1.5 3 cilindros. Correto. Esse motor 1.5 3 cilindros é um conjunto de tecnologias visando eficiência e desempenho. Esse motor, Selma, para você ter uma ideia, ele entrega para o cliente 85% de torque nas primeiras, em baixa rotação, onde o cliente mais usa no dia a dia. Então, saída de lombada, saída do prédio, aquela entrada na avenida, é onde você vai perceber como o EcoSport é ágil e responde aos inputs do cliente. Que é isso aí, essa diferença que o cliente tem que entender. Ele tem 137 cavalos de potência, mas o torque dele é que ainda é muito melhor. Perfeito. Esse motor 1.5 tem 137 cavalos, potência semelhante à de motores de maior cilindrada, 1.6, 1.8, dos nossos concorrentes. Mas o grande diferencial é o que você falou, é o torque. Muitas vezes a gente anuncia potência, o consumidor compra potência, mas no dia a dia ele usa torque, ele usa força, ele quer o deslocamento rápido. E é isso que esse motor proporciona. Agora, um projeto desse global, vocês estão lançando para mais de 150 países e vão fabricar também em vários países. Vamos falar um pouquinho como é que vocês estão conseguindo isso? Essa tecnologia está saindo da Bahia, toda essa produção no sistema de engenharia da Bahia em Camaçari. Correto. Eu me sinto muito feliz em compartilhar isso com vocês, telespectadores, não apenas como membro do time da Ford, mas como brasileiro. Hoje o Brasil carece de boas notícias e essa é uma notícia a ser celebrada. A partir de Camaçari, um grupo de engenheiros coordenou nos quatro centros de engenharia da Ford no mundo inteiro uma equipe de mais de 700 engenheiros. Eles foram responsáveis por desenvolver esse projeto. Testamos o carro em campos de prova do Brasil, em Tatuí, no interior de São Paulo, nos Estados Unidos, incluindo o deserto do Arizona, países nórdicos europeus, passando também pelas condições caóticas do trânsito urbano asiático. Com isso, nós conseguimos desenvolver um projeto que vai atender desde os mercados emergentes, como o Índia, até mercados mais maduros, como os Estados Unidos, um dos mais competitivos do mundo. E isso é dos Estados Unidos que vocês acabaram de lançar agora no salão. de Los Angeles. Mas com um detalhe, mesmo com as modificações feitas nos outros países, os engenheiros brasileiros que trabalham em Camaçari, foi que fizeram esse tipo de modificação. Correto. O Brasil tem autoridade na liderança de engenharia, da engenharia completa do veículo. É daqui que saem as decisões de conteúdo, as decisões de homologação de teste, tudo o que é feito nesse veículo. Nós temos cinco fábricas que vão manufaturar esse veículo ao redor do mundo inteiro para atender. Você comentou, né? 150 países, nós estamos falando praticamente 80% da população mundial. A gente começa com a fábrica de Camaçari, focada no mercado sul-americano. Depois nós temos duas fábricas na Ásia. A primeira fábrica na China, focada no mercado doméstico chinês. A segunda fábrica na Índia, na cidade de Chennai. Ali nós vamos abastecer o mercado asiático. E é dali que sai o EcoSport para o mercado americano. Depois nós temos duas fábricas na Europa. A primeira, a Romênia, na cidade de Craiova, recebe pela primeira vez o Eco. Muito investimento foi feito lá em processo produtivo. E por fim, na Rússia, Chennai, focada também no mercado doméstico russo. Mas é com muito orgulho realmente que a gente fala que esse projeto global, esse lindo carro agora, esse EcoSport, nasceu na Bahia. Nasceu no coração de Camaçari. Ali na estrada da Cetrel. Então, parabéns pelo projeto. E nós vamos bater um papo no próximo bloco com o design. Vamos falar com o Fabiano, o Fábio, o Fábio que ele é o responsável pela área de design e ele vai explicar um pouquinho para a gente isso. Mas parabéns mais uma vez, Fábio. Muito obrigado. Isso é um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Fábio que ele é um prazer, e aí o Fábio que ele é um prazer, Legenda por Sônia Ruberti